Vezes o clima afetou os cafezais por todo o país e agora o nosso cafezinho ainda vai ficar com o sabor mais salgado em 2022, o aumento pode chegar a quase 40%. Quem não gosta de tomar aquele cafezinho brasileiro? É, mas ele pode ficar mais amargo, ou melhor, com um preço mais amargo. Fatores climáticos, pandemia, crise dos containers, desvalorização do real em relação ao dólar, junto com o expressivo aumento das exportações, podem gerar uma alta recorde de 40% no valor do café nos supermercados, a maior em 25 anos. A análise é de economistas da FGV. Desde outubro do ano passado, o preço do produto vem crescendo em todo o mundo, segundo dados da Organização Internacional do Café, a OIC. O preço da commodity começou a pesar para o consumidor interno ainda em fevereiro deste ano, com o preço da saca no mercado físico brasileiro chegando a R$ 850. Em março, teve escassez de água nos reservatórios e perdas generalizadas das culturas agrícolas. Em outubro, o preço da saca de 60 quilos do café robusta chegou a quase R$ 800, enquanto arábica de melhor qualidade, ultrapassou os R$ 1.220. Já as projeções do preço da saca para maio de 2022, na Bolsa de Nova York, estão em torno de R$ 1.532. Na Bolsa de Futuros de Londres, o valor é maior ainda, de R$ 2.048.